É rapaziada, polêmico envolvendo o nome aí do Salvador da Rima e os policiais da internet também tem dado o que falar né Principalmente também Soldado Mourão, como vocês sabem né Dessa vez também aquele outro policial, o Renato, veio fazer uma live juntamente com o Soldado Mourão atacando aí o Salvador Menotóide A gente tem bastante coisa pra mostrar pra vocês nessa live aí Os policiais foram bem assim, sinceros e diretos aí em relação a toda a conduta que os artistas tem aí na internet Então a gente vai comentar pra vocês sobre esse assunto, você já tá ligado né Se você quer divulgar o maior canal de trap do Brasil, que é o canal Marcos Anci, chama lá no e-mail Marcos Anci, contato, arroba de meio.com Fecha seu react, sua história, sua divulgação e tudo mais com a gente Mete marcha nos trampos, beleza? Já contamos com mais de um milhão de seguidores lá no Instagram e quase um milhão e meio aqui no YouTube Então pode fechar por lá ou pelo site também, marcosanci.com.br e segue nós no Instagram Vamos começar com o vídeo que a gente tem bastante coisa pra falar pra vocês, beleza? E rapaziada, antes de começar com o vídeo, eu queria indicar pra vocês a minha playlist, beleza? Em conjunto aí com a distopia, que é a playlist On The Trap, no qual eu atualizo lá, né? E tudo mais, coloco as músicas que eu escuto no meu cotidiano, nos meus stories do Instagram pra vocês Então, quem puder tá seguindo a playlist aqui embaixo e curtindo ela, vai tá fortalecendo muito Essa playlist, ela é atualizada aí semanalmente aí, com todas as músicas mais atuais aí do mercado Então, mano, você já tá ligado? É só clicar no primeiro link na descrição, já deixar aí o seu seguir E o seu like vai tá fortalecendo muito e a gente tá quase batendo 10 mil curtidas lá na playlist Então, ajuda nós fechando o trampo daquele naipão, demorou? Então, é isso, vou tá deixando a playlist aqui na descrição no primeiro link, fechou? Rapaziada, é o seguinte, os dois fizeram uma live, vou deixar passar pra vocês Eu quero que vocês comentem aqui embaixo sobre o assunto E, mano, passar pra vocês sobre o bagulho Mano, é sério, a parada é muito séria Vamos ver aqui quantas pessoas vai entrar Esperar aí o soldado Morão mandar notificação pra mim Vai ser uma live rapidinha aí, só pra expor umas verdades Vamos ver se deu certo, eu também não sei se deu Opa, a pessoa tá chegando aí Como eu costumo dizer, pessoal, já vai compartilhando porque vai ser melhor que Netflix Vamos falar umas verdades aí do Salvador da Rima Só esperando aí o soldado Morão mandar solicitação pra mim aí Tá chegando Vamos ver, soldado Morão Opa, mandou, manda solicitação aí, Morão Enviar, peraí Vamos ver, é só aceitar aí, Morão Será rapidinho essa live, hein Grande guerreiro, belezura, irmão Peraí, eu não estou te ouvindo Eu não estou te ouvindo, você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo Vai lá, porque Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir o Morão? Agora eu acho que vocês estão me ouvindo Agora sim, Morão Agora foi Agora sim, parceiro Beleza, mano? Belezura? E aí, tranquilo, cara? E aí? O Morão, vamos fazer o seguinte Vamos ser rapidinho Pra não dar muita moral pra aquele cara Que parece o Kiko Eu vi os stories dele Eu vi os stories dele E ele dizendo pra você Na verdade Ele implorou Ele implorou Pra você fazer a divulgação dele Então, por favor, Morão Faça aí uma divulgação Pro Kiko Pro Kiko com cachumba Pois é Ele deixou essa deixa aí No finalzinho dos stories dele Ele deixou aí um vídeo Que vai ser lançado segunda-feira Uma música nova E está todo mundo falando Que ele quer praticamente Que eu reaja a nova música dele Só que eu vou pensar Se ele vai merecer isso aí Não sei Eu estou aqui vendo Se ele for muito bonzinho Aí pode ser que eu faça o react Mas ele está muito rebelde Ele está muito rebeldinho Morão A hora que você não estiver fazendo nada Na sua vida A hora que você Cara, a hora que você estiver de boa Não fazendo nada Reage a essa porcaria Que a gente até sabe já o que é, velho E sabe o que ele faz? Ó, eu nem escutei Juro por Deus Eu nunca escutei uma porcaria da música dele Mas certeza que ele demoniza o policial Ele não gosta de policial Ele fala que o traficante É o cara É um péssimo exemplo Para nossas crianças Ele faz tudo aquilo Que nós temos nojo, velho Essa é a mais pura verdade E como ele vive Dentro de uma bolha Morão Como ele vive Dentro de uma bolha Ele quer alcançar O seu público Que é um público decente Essa é a verdade, cara Ele vive lá dentro Daquela bolinha dele Cheia de fumaça Fumando maconha Ele vive fazendo aqueles react Eles ficam dizendo Que é legal ter motão É legal ter carrão É legal que o traficante Apoie a eles Que realidade que você vive Hein, ômice Salvador da Rima Você não passa Eu peço um exemplo, velho Eu, quando eu tinha 13 anos Eu escutava Racionais Tá? Em 1997 Tem muitos seguidores Do Salvador Que não tinha nascido ainda Quando eu escutava rap O Salvador não tinha nascido Pra falar a verdade E eu O que eu aprendi do rap Que é Uma crítica ao sistema Até aí tudo bem Né? Isso é válido O Racionais Ele critica muito O sistema de todas as formas Critica polícia Normal Eu sempre escutei Racionais Só que o Mano Brown O Eddie Rock Os caras que cantavam Eles davam uma lição De que o crime Prejudica O crime É um caminho Tenebroso E ele coloca lá Como No final de tudo A sua caminhada pelo crime Ela vai ser desastrosa E o Salvador Ele faz o seguinte Ele tem feito as críticas Ao sistema Dizendo que Não gosta de tomar em quadro Que polícia é verme Polícia é porco Só que ele tá colocando Que aquilo Aquela caminhada É Vai terminar em ostentação Em cordão de ouro Em joias Em mulheres Em motos Carros de luxo Mas não A música A visão que ele passa Além Apesar de ser A vivência dele É uma visão do crime É uma visão Pelo lado errado Então o que a gente passa Como policial Não é um caminho errado Pra vocês A gente quer passar Um caminho que você Seja honesto E se dê bem na vida Por mais que seja difícil O seu caminho Mas que você seja honesto É essa a nossa visão De policial Beleza? É isso aí, Mourão Sabe uma coisa Que eles não conseguem entender Cara? Que eles Eles estão fora Da realidade São eles Que fazem mal Pra sociedade São eles Que manipulam A cabeça das crianças Cara Quando ele Quando esses MC da vida Esse MC Tod Essa porcaria É só um exemplo De um Quando ele aparece Fumando Maconha Ele está induzindo A criança De 8, 10 anos Que está lá Do outro lado Do celular Aí nós pegamos Nossos celulares Nós esculhambamos Com ele Falando a verdade Porque o que nós Estamos fazendo aqui É falando A gente está Só escondo Também E eles Vêm aqui Nos xingar De verme Você pode ver Que aqui embaixo Mourão Já tem um monte Já tem um monte De maconheiros Nos xingando Aí vem aquele monte De cara Nos ameaçar Vem aquele monte De cara Nos xingar Vem aquele monte De cara Mandar áudio Ameaçar a família Esses caras São todos covardes Eles não são homens Tá louco? Deixa eu falar uma coisa Muito importante Os seguidores Do Salvador Eles vêm em peso Ameaçar A gente de morte Falar que a gente Tem que ser morto Baleado Que a nossa família Precisa morrer Mas os nossos seguidores Não atacam os MCs Exato E outra coisa O Salvador Ele disse com sua própria Palavra Que não é pra gente Se intrometer no rap Não é pra gente Se intrometer no funk Eles não querem Policiais Reagindo Eles não tem o direito De Então ele está sendo Arrogante Com alguns policiais Aí Ou algumas pessoas Que gostam De policiais Que possam ser Admiradores Da música dele Então ele está Botando um não Pra muitas pessoas Pra ouvir a própria Música dele Então isso tudo É uma questão De maturidade O Salvador Está muito novo Tá? Porque ele está Muito novo Ele tem que ainda Amadurecer Eu acredito que Com esses toques Que a gente fala Aí pra ele Lá pra frente Pode ser que muda Sabe Tarouco Ô Morão Uma coisa que você falou É verdade O nosso público O nosso público O seu O meu É diferenciado Eu não estou falando Diferenciado de dinheiro Não Eu não estou falando Diferenciado de dinheiro Não Pelo contrário Eu recebo Dezenas de mensagens Todos os dias Aqui De pedidos de ajuda Eu digo Se quer diferenciado Quem anda Pelo caminho correto Cara São pessoas Que não usam drogas Querem que o traficante Seja um Fique preso São pessoas Que querem penas Mais duras E esses nossos seguidores Não vai lá Xingar o cara Mas olha aqui O tanto de O tanto de bandido Que tem aqui Nos xingando É só você ler Os comentários Cara Ô Morão E quando esses caras Te xingam Te ameaçam Quando esses caras Manda aquele monte De áudio pra você Você não fica com medo Não cara Não é bom você sair Da polícia não Não fico não Eu só fico Analisando Onde que vai A criatividade Deles me ameaçarem Eles tem muita criatividade Eles falam Que tem contato Com o PCC De Curitiba Eles falam que Eles falam que Tem próprios policiais Que não gostam de mim Que tá passando A fita Pro crime Lá em São Paulo Ah é Muita criatividade Desses caras Não tenho medo não E outra coisa Eu vou avisar aqui Além de não ter medo Se vier Vem quente Que eu tô fervendo Se fosse ameacinha Ameacinha de puxechudo Com cachumba Ameacinha de puxechudo Com cachumba Nos fizesse sentir medo A gente já não tava Mais na polícia A verdade é essa Só aproveitando Compartilha Compartilha a live Compartilha a live Segue o guerreiro Soldado Morão Soldado Morão Para quem não se recorda dele Soldado Morão Para quem não se recorda dele Ele que expôs o Silver Cop Soldado Morão O Silver Cop É para todo o Brasil Faço questão de vocês Guerreiros Seguem esse cara Porque é meu irmão de combate Agora eu vou falar Tá louco? Eu vou falar outra coisa Aproveitar o momento Eu nem sabia Que Salvador existia Todo mundo pediu Para fazer um react Da música Ilusão Cracolândia Vai escutando isso aí Aí sem querer Sem querer Eu cruzei os braços Quando o Salvador apareceu E todo mundo falou Que eu não gostava Do Salvador Aí eles criaram As pessoas criaram Esta ilusão Que eu não gosto Do Salvador Aí depois Todo mundo veio pedindo Para fazer react Da música do Salvador Eu fiz De três músicas lá Uma Outfit valiou Estilo coiote E vergonha Para mídia Não critiquei A pessoa dele Eu respeitei Ele apesar De ele ter A parte de crítica Para caramba A polícia Eu fiz o contrário Eu respeitei O cara Né Veja bem Tarouco Olha onde que chega A imaturidade Do Salvador Ele nunca Chegou Para mim E falou assim Porra O PM elogiou Uma música Que eu estava lá Né E ele nunca Chegou Para aquele menino Que cantou A música dele Na periferia De Curitiba Na Vila Verde A criança De dez anos Que é fã Do Salvador E é fã Meu também Em Tarouco Sabia que tem O cara que é fã Do Salvador E fã Meu Sim Sim Aí A criança Cantou lá Um trecho Que fala Que polícia Verme Sabe o que eu fiz Com essa criança Dei um abraço Nela Fiz a doação De uma bike Para ela E virei amigo Daquela criança O Salvador Ele não gosta De elogiar Essas partes Ele não Ele não é capaz De elogiar Um policial Eu posso elogiar Um MC Eu tenho Eu tenho capacidade De elogiar o MC Mesmo que o MC Esteja até criticando O sistema Porque eu tenho Maturidade na vida Tarouco A questão do Salvador Ele ainda é ser moleque Entendeu É verdade Ô Morão Nós como os policiais A nossa experiência Que a gente tem Quantas casas Nós entramos por dia Para ajudar O mais necessitado Velho Pedido de socorro No mínimo Por dia No mínimo Cinco vezes por dia No mínimo No mínimo O que nós vemos A gente vê Criança passando fome A gente vê Que o pai foi preso Que a mãe está traficando Que o irmão Está preso também Quantas vezes Morão Nós ajudamos Nós damos cesta básica Fazemos vaquinha Damos presente Mas isso a gente não fala Sabe o que o Salvador Falou na história dele Ele falou Que eu não deveria Estar Falando sobre rap Ele falou Que eu deveria Estar trabalhando O Taroco Ele falou assim Morão Por que você Não está trabalhando Na rua Sabe Taroco Eu atendo 800 ocorrências Por ano Eu já cheguei A atender 853 ocorrências Sozinho Na minha viatura Todo ano Eu tenho Uma média De 800 A 900 Ocorrências Atendidas Eu não estou trabalhando Ele falou Que eu não estou trabalhando Meu trabalho É criticar o rap E ele falou Que nós policiais Não estamos ganhando Bem E a gente está Desesperado Para ganhar dinheiro No Youtube E está Desesperado Para falar mal dele Olha a visão dele Ele acha que A gente está no Youtube Para ganhar dinheiro Eu não estou no Youtube Para ganhar dinheiro Meu amigo Eu estou no Youtube Para passar uma visão Boa para a sociedade Eu estou no Youtube Para passar o lado Positivo da polícia Que a mídia Passa o lado Podre da polícia O Jornal Nacional William Bonner Fátima Bernardes O Jornal A Folha Eles passam O lado podre Para você E é por isso Que eu estou no Youtube E o Taroco também Para mostrar Que tem herói na polícia Para mostrar Que tem pessoas Que arriscam a vida Todos os dias Sai de casa Deixa de cuidar Da sua própria filhinha Para ir cuidar Da filhinha dos outros É isso que eu estou no Youtube Não é por dinheiro não Igual ele falou Que eu estou no Youtube Por dinheiro Que eu estou desesperado Por grana E estou reagindo a ele Para ganhar grana Eu estou no Youtube Para mostrar Que a polícia Tem um lado nobre Na corporação E eu vou propagar Isso para o Brasil inteiro Belas palavras Morão É isso mesmo E detalhe A polícia Digo e afirmo Eu falo sem medo A polícia Tem que estar Em todas as áreas Da sociedade Em todas Na Deep Web Nas mais nobres Que existem No Youtube No Instagram A polícia Tem que estar No Twitter Justamente Para a gente combater Pedófilo Traficante Assassino Ou não É só você digitar No Youtube O tanto de maconheiro Que tem canal No Youtube Existem milhares De canais No Youtube Porém Existem pouquíssimos Pouquíssimos Canais De policiais Que vem Pegam o telefone E falam a verdade E esses caras E esses policiais São escurraçados Por uma grande maioria Dos MC Essa é a verdade Então Morão A verdade É que esses caras Têm medo da gente Porque nós Não fazemos parte Da patota dele E tem medos dele A gente quer Prender o traficante A gente quer Prender o cara Que ele fala Que é bonzinho A gente quer Prender o cara Que ele fala Que ele foi injustiçado A gente quer Prender Você pode ter certeza Se a gente pegar Qualquer MC Qualquer um Com droga Etc Com arma Vai ser preso Vai ser preso Aqui no estado De São Paulo No Paraná Vai ser preso Onde for Nós não temos medo De vocês Essa é uma espura verdade Ô Morão Eu acho que já é bom Você fazer o encerramento Pra live não ficar Muito grande Eu já vou pedir Pra galera Compartilhar Pra compartilhar E seguir Esse guerreiro Mourão aqui Meu encerramento É o seguinte Por mais que eu seja Moderado nas palavras E meus reacts Falando que De vez em quando Eu me coloco No lugar do MC Da vida sofrida Que ele teve Desde criança Mas eu digo aqui Com todas as palavras Se você for Pro lado errado Como diz as letras Dos MCs Trombar com a minha viatura Com a viatura do taroco Fazendo coisa errada A gente não perdoa não Nós não queremos saber Se você tá Influenciado por música Tá Se você tá passando Aperto Foi pro caminho errado É algema Cadeia E procedimento Pra você Essa é a minha opinião Beleza? Beleza Eu que te dou parabéns Você é bem maior Do que eu Aqui no Instagram Você é bem mais Conhecido E você é um super herói Um super herói De fada Porque a gente Quem ainda não te conhece Pesquise aqui Renato Taroco E veja o que ele fez E vocês vão se surpreender Eu te admiro muito Taroco E esses caras Valeu Mourão Obrigado E esses caras Acham que a gente tem medo Quando ele vem xingar A gente aqui no comentário É engraçado É engraçado Fica com o Deus Forte abraço Um abraço Até mais Tchau Pera aí Deixa eu cancelar isso aqui Como é que cancela? Eu vou sair Vou apertar o x aqui Beleza? Pera aí Dois, três e Já Mas é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber as notificações Primeiro link na descrição Nada mais é do que meu contato Pra divulgação Se você quiser fazer React, stories e qualquer tipo Chama a gente no e-mail Marcosense Contato Confesse seu trampo com a gente E tudo mais E já tá ligado também Ou lá no site Marcosense.com.br Então é nós Estamos juntos Até o próximo vídeo Segue nosso Instagram